Salve, salve rapaziada, reestrime por cá, trazendo mais um videozinho aqui pro canal E no video de hoje rapaziada, vamos estar falando um pouco aí das atualizações do WTDS né rapaziada Pra quem não conhece, a sigla WTDS é o jogo World Truck Drive Simulator, o jogo aí da Dynamic Games Pra quem não conhece, é perda de tempo eu falar isso que todo mundo conhece né, a maioria Bom rapaziada, saiu algumas atualizações aí né, que vocês de fato já sabem de todas as informações Sobre essa atualização, essa última atualização que saiu Mas hoje vamos falar de um pequeno detalhe né, que fontes aí de terceiros me falaram Que pode vir aí um detalhezinho aí né, que vocês não fazem ideia Enfim rapaziada, antes da gente dar a profundidade desse vídeo Peço a vocês que deixem aquele likezinho pra nós Compartilhe esse vídeo agora pra um amigo próximo tá E se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações Pra vocês não perder nenhuma informação aqui do canal tá Esse ano 2024 tá, eu vou trazer mais vídeos informativos tá Não vou fazer igual o ano passado, no ano passado foi bem complicado pra mim Pra quem é inscrito no canal sabe muito bem do que eu tô falando Então, vamos logo pro vídeo, vamos deixar de demora e bora que bora Então rapaziada, saiu a nova atualização por WTDS Sobre o Android 14 né, pra alguns celulares aí não tava sendo bom né Tava dizendo que não tava sendo compatível, não tava funcionando, tava travando demais E foram comunicados ao Hermeson e onde o Hermeson fez essa atualização né Aí geral pra o Android 14, onde quem tem o aparelho com o Android 14 possa ter acesso aos jogos novamente Quais são os jogos, Rei? Era o World Boost, WTDS e Drive Jobs Coisas que vocês já sabem Então Rei, qual é a novidade que você tem que trazer pra gente que a gente não sabe? Rapaziada, existe skins aqui no WTDS né, que a gente baixa nos aplicativos aí Que não, que são de caminhões que não existe aqui no nosso WTDS né Que não tem, ainda não for adicionado Mas nas próximas atualizações vai vir uma coisa aí, né Um algo a mais, um detalhe sobre isso que eu tô falando Sobre skins, que antes você tinha que baixar nos aplicativos Pra dar vida a um caminhão que não existia aqui no nosso WTDS Que caminhão você acha que será? Hum? Vou dar um minuto pra você pensar Pensou? Ah, não foi um minuto né Rei? Então nesse vídeo rapidinho a gente vai tá falando sobre É, eu vou tá dando a minha opinião de qual caminhão vai vir Tá? É um caminhão que não tem Que já foi lançado aqui no Brasil né Fabricado aqui no Brasil É, na cidade de Resentes Não sei nem onde é que fica isso Tá? É fabricado aqui Tá? E rapaziada, que caminhão é esse Rei? Esse caminhão é o caminhão da Volkswagen O maior caminhão da Volkswagen Que se chama Meteor Tá? Esse caminhão a gente já vê circulando aqui na nossa cidade Né? Eu já vi aqui na minha cidade Já até gravei Já até postei aqui no shorts do canal Sobre o Meteor Como eu já falei Ele é fabricado aqui no Brasil Na cidade de Resentes né Rapaziada É um caminhão que é Podemos dizer que ele é um traçado Como assim Rei? Ele é um dos maiores caminhões né Da Volkswagen Ele é um caminhão que tem tração nas rodas dianteiras tá? Ele vem com motor Dinan é um D26 Toque de 255 de toque rapaziada É um caminhão bem forte Ele é um caminhão que Vocês que... Ou seja, pessoas que tem empresas Em lugares de difícil acesso Como montanhas, estradas, carroçóis Que precisa de ter um caminhão potente Ele vem com muita potência Não sei se ele vai ser adicionado aqui no WTDS Com essas características Mas ele é um caminhão bem mais forte De que os outros da Volkswagen Beleza rapaziada? Então é esse Um suspeito que eu tenho De... Que seja Aqui pro nosso WTDS Tá? Possa ser que a Dynamic Games né Pode ser que o Hermeson Adicione esse caminhão Eu tenho também O nosso Mercedes-Benz Que é o... 11-13 A gente tem o 13-13 Eu posso tá errado Que esse possa ser o 13-13 Né? 11-13 Ou Que seja o... 13-13 Eu tenho o Mercedes-Benz Que carro seria seca Né? É... Eu tenho dúvida Se ele é o 11-13 Ou 13-13 Mas enfim São dois caminhões aí Que eu acho que ele possa ser adicionado Ah! Hey! Pode ser que seja outro Enfim rapaziada É o que eu tenho mais Assim Em mente Que possa ser adicionado Aqui no nosso WTDS Que é o Meteor Esse é o que eu tenho mais certeza Porque nem aplicativo A gente vê muitas skins Que são colocadas No caminhão da Man Né? Que se... Né? Que de fato Fica aparecendo demais O Meteor Então rapaziada Essa é a minha informação Sobre A próxima atualização Do WTDS Tá? Peço a vocês Que assistiu até aqui Ainda não Deixa aquele like Deixa aquele like pra gente O rei tá voltando Eu estou muito Enferrujado Nas informações Mas eu tenho amigos Que são bem próximos ao Hermeson Que me passam as informações corretas Tá? E só tenho que agradecer Tá bom rapaziada? E se não é inscrito Se inscreve Tropinha Tive sim Deu as notificações Pra vocês ficarem por dentro Mais informações como essa Tá? Então ó Se sair a atualização E a gente acertar Ou seja Eu acertar que é o NAN Tá? A gente vai fazer uma live Bem top com vocês No WTDS Jogando com o NAN Tá? Beleza? Não não Com o meteoro né? Então rapaziada Um beijo na festa Um abraço Bem gostoso no coração Re-stream Tá ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui E é nóis Tamo junto Fui